Bom dia, galera! Pediram pra fazer a imagem com sol e neve. Sai um solzinho e ainda tá cheio de neve. É difícil pegar nevando com sol, né? Mas, ó, tudo com neve. Aproveitar esse sol, o amor vai abrir a barraca. Porque tá entrando um pouquinho de umidade, então a gente vai abrir e deixar secar ele ali. Olha aí, tá fundo. Tá com o pauzinho na boca? Olha o cão que ama todos os pauzinhos que tem. A água tá desse lado. Nossa, quanta água escorrendo! Eita! Nossa! Nossa! Vai apodrecer tudo. Olha aqui. Tudo molhado. Rapaz! Aqui tá pingando água ainda. Olha lá. Eita! Vixe! Tudo molhado. Olha aí. A hora que a gente abriu, caiu uma cascatinha desse lado. Não sei da onde tá vindo tanta água. Barca fechada. Olha aí. Você encaixou o meio? Travou a escada antes de subir? Nossa! Tudo molhado? Sim. Tudo bem. Olha aí. Tudo. Gente, vai apodrecer a barraca. Meu Deus. O que tem que fazer? Os leds que eu pus já eram também. Hã? Os leds ali, sei lá se funciona. Nossa, acho que deve ter queimado todos os leds. Como que entra muita água assim fechada? Não sei. Gente, olha aqui tudo molhado. Olha ali a poça. Eu não consigo filmar a poça daí. Tô aqui embaixo. Deve ter que resolver isso aí. Sacar silver tape na costura. Colocar uma lona. Depois colocar a capa. Tá ligado aí. Olha aqui quanta água. Levanta aí. Vai ter que abrir isso aqui. Não vai poder enrolar não. Tem que abrir a varanda. Pra secar. Esse daí tudo molhado. Meu Jesus. Tem que entrar lá dentro pra tentar secar um pouco. Vai. Vou ter que pegar pano. Vou pegar pano dentro. Ai. Vamos pegar um pano e secar tudo. Nossa. Que merda. Em cima do teto tem gelo. Tem água dentro. Vocês viram a água lá. Barra fechada. Não sei por onde entra tanta água. A gente vai tentar. Não sei. Fechar as costuras com silver tape. Porque a gente não tem lona. Não sei se lona ajudaria por dentro da capa. Olha ali a água. É água por todo lado. Peguei pano e toalha aqui. Vamos lá secar. Porque não dá pra deixar essa água aí não. Vai tentar achar uma solução. Pra parar de entrar a água. Olha amor. Peguei essa toalha também. O que é essa toalha? Ela deu. Porque essa aqui ela suga bastante água. Nossa. Eu preciso de uma escada não. Pra alcançar ali em cima. Tirou o gelo. Gente, essa é de uma escada. Será que tem uma escada? Será que tem uma escada? Ai, tem um gelo lá em cima que eu não alcanço. Será que dá pra subir aqui nas madeiras? Olha. Ai, Jesus. Ui. Olha aqui embaixo. Você não alcança o gelo. Moça, é um pouquinho mais alto? Acho que eu alcanço aqui. Aí fora vai secar natural. Por que posso, os dois? Umidade na costura. Vamos tentar tampar com silver tape e tudo. E é isso que é uma da colher quente, que o Augustinho falou. Eita. Tudo bom, eu tenho que secar a capa agora também. Tudo moeado a capa. Tudo moeado. Capa. Dá um zoom aqui. Repara, dá um zoom bem na costura aqui. Repara que passa a luz, tá vendo? Mas joga pra luz. Tem que passar pra luz. Olha lá. Repara que passa a luz. Acho que com o tempo vai cedendo a costura, vai abrindo. Minha mão no fundo sem luz. Vou tirar a mão, olha a luz, tá vendo? A luz. Se passa a luz, vai entrar água também. Tá entrando água aí, olha a costura. Por que furo não tem. O único que tinha, a gente tampou com silver tape. O que é? O que é? O que é? esse aqui está inteiro também congelado uma placona torta estamos com medo de abrir o nexo para ver como é que vai estar será que está muito molhado? esse aqui está até menos aqui é a beiradinha não deixa pegar no chão por dentro parece que está molhado está meio úmido está úmido aqui por dentro o duro vai molhar todas as patas sabe aquela lona azul? será que não dá para forrar o chão para a gente conseguir abrir até o chão? porque está molhado tem que abrir para secar apoiamos naquela cadeira para não ficar no gelo no chão para não ficar molhando mais ainda tem que secar isso aqui tem que secar a gente não está na praia para passar protetor está neve queimando? é galera, neve queima mas que sol e praia lá no Brasil e a gente sempre esquece de sair quer dizer, quando a gente sai a gente esquece de passar protetor outro dia eu estava com a marca de barbino que assim, sabe a máscara? estava com a marca assim certinha, tudo branco aqui então passem protetor solar galera, abriu o solzinho a barraca vai ficar aqui secando a gente vai ali comprar silver tape dá-lhe silver tape aí com uma colher quente a gente vai tentar prender bem ali na costura ver se para, estanque esse negócio de entrar água tá bem liso aí nossa, aqui parece uma pista de gelo tão liso que é tá bem caro o silver tape aqui na cotação do Google peso argentino está dando uns 32 reais uma fita na nossa cotação que a gente deu sorte pegou a 21 real 20 pesos está dando quanto que eu falei? 22,50 uma fita silver tape comenta aí quanto que está no Brasil eu acho que no Brasil está mais barato, não? eu acho que deve estar uns 15 comenta aí quanto está aí vamos ver se acha outra ferreteria para ver se é um preço melhor está caro pronto, compramos a fitinha 20 pila a mais barata que a gente achou aqui pelo menos disse que é 3M porque a outra que era 30, 32 reais nem era 3M, né? essa disse que é, né? essa é 3M 9 metros tomara que dê a gente vai fazer a técnica da colher lá quente para fixar bem na capa, né? que é um tecido bem uma lona bem firme vamos torcer para grudar e dar certo bom, chegando vamos fechar a barraca deu para secar e colocar a capa por fora fazer aquele esquema da supertemp secou bem? fechou melhor até acho que está tão dura que estava para dentro o negócio foi certinho não acumulou para fora olha a luz pela costura está bem aberto o furo a ideia é esquentar uma colher vamos ver se está uma colher aqui dentro para fixar melhor o silver tape ali na costura a gente vai colocar para o lado fora que acho que é melhor vamos ver se vai funcionar depois de tanto tempo sem ligar a cozinha está funcionando? eita será que está entupido? ou não tem tec-tec? vamos colar o silver tape cola primeiro aí corta depois a gente fixa com a colher quente e aí e aí e aí e aí finalizamos aqui tá bem coladinho torcer pra que dê certo não entra mais água fechamos todas as costuras silver tape colherzinha quente isso aí se gostou deixa o like fica a dica aí vamos ver se funciona a gente fala pra vocês no próximo vídeo em tempo atual tem uma playlist aí em tempos atuais assiste ela pra entender aqui a nossa situação quarentena na Argentina tem a playlist para Tuchuaia até o próximo vídeo galera tchau a gente só tá esperando abrir as fronteiras falando com o pessoal do fabricante eles vão mandar pra gente capa nova nova tecnologia a gente mostra pra vocês torcer pra quebra logo pra solucionar essa questão aí beleza tchau